Aí botou o ser de joelho e aí mostrou a foto deles quatro. Aí começaram a tirar a informação de bala e podiam estar indicando isso. No dia 16 de dezembro do ano passado, outro crime acabou chocando a cidade de Sinop e todo o estado. Foi a execução de quatro pessoas no bairro Adriano Leitão, aqui mesmo, em Sinop. Agora são por volta das 22 horas e registramos agora um assassinato que aconteceu dentro desta casa. Na verdade, quatro pessoas foram assassinadas dentro da residência por dois homens em uma motocicleta. São essas as primeiras informações da Polícia Militar que continua dentro da residência colhendo as informações. Seria mais uma ação do Tribunal do Crime acontecendo aqui na nossa cidade. Ali, na sala da residência, próximo a crianças, mulheres, a sentença do Tribunal do Crime. O julgamento, a sentença e a execução da pena. Os quatro foram mortos. Morreram no local, o corpo de bombeiros já constatou o óbito. Agora nós estamos aqui para acompanhar o trabalho da Polícia Militar para obter mais informações. A Polícia Civil seguiu com as investigações. E hoje, o doutor, o delegado Braulio Junqueira, da DHPP, aqui da nossa cidade, conseguiu chegar no paradeiro de uma mulher e um homem. Nós conseguimos, depois de um trabalho, identificar a caminhonete, o proprietário da caminhonete, ou a pessoa que utiliza a caminhonete, e uma jovem que estava envolvida na compra, nos preparativos, comprou o capuz, esse tipo de coisa, a mando de um líder do Comando Vermelho aqui em Sinop. A mulher, ela confessou. Ela foi na loja, comprou o material, até porque ela tem uma função na organização criminosa. Nós já interrogamos os dois. O primeiro cara, que é o Pimenta, o Fugo Pimenta, né, que é o dono dessa caminhonete aí, ele confirmou que realmente estava conduzindo essa caminhonete no dia do crime. Só que como era de praxe também, ele negou, disse que deu uma amnésia nele, ele não sabia quem que são os quatro que estavam com ele, que ele levou para praticar o crime, né. Esse Pimenta tem ligação com o Comando Vermelho. A menina, por sua vez, também confirmou toda a história, né, a manda de quem que ela foi comprar, usou o cartão de quem, o dinheiro de quem. Então agora a gente, nos próximos dias, vamos continuar a investigação, entendeu, para ver se consegue chegar ao nome dos outros envolvidos. Sabendo que mais cedo ou mais tarde a casa iria cair, o Fugo Pimenta, ele acabou se desfazendo, pelo menos tentado se desfazer da caminhonete, colocou ela à venda e fugiu da nossa cidade. Sim, o pessoal nosso identificou que ele estava anunciando a venda dessa caminhonete, né, mas nós já estávamos com o pedido de busca, com o órgão judicial de busca em mãos, e aí depois de levantamento conseguiram pegar esse cara lá em Americano do Norte, que ele já não vinha mais para cá, ele estava ficando lá. Isso não foi suficiente, ele não conseguiu fugir da polícia civil, que conseguiu então, na data de hoje, apreender a caminhonete, que já estava em uma chapeação, e fazer a detenção do Fugo Pimenta, que já estava em outra cidade, bem como a mulher, que também tem envolvimento nesta situação. É por isso que aproveito o espaço aqui para pedir para a população. A gente está aqui na Lida todo dia, a gente percebe que muito pouca gente contribui com denúncias para a polícia civil, principalmente o setor de homicídio. Não contribui, são raros os casos. A maioria das informações que nós conseguimos é com muito trabalho, entendeu? Muito trabalho mesmo. Pessoal da polícia civil, o apoio da inteligência da polícia militar, mas a sociedade em si não contribui muito não. Eu acho engraçado que para cobrar e meter o pau na polícia, aí todo mundo sabe o telefone, aí todo mundo tem boca, tem voz, mas para auxiliar num crime dessa gravidade, como vem acontecendo aqui em Sinop, a gente percebe que quase ninguém ajuda. É estranho isso, né? Então fica aqui meu apelo, que toda a informação é válida. A gente não precisa identificar, a gente vai checar a informação, se proceder a gente monta o quebra-cabeça e chega no autor.